Ei, Deus maravilhoso! Fala, meu querido! Rapaz, você começa com um louvô desse, eu já tô aqui, assim, fulminado de alegria, de exultação em Deus. Poxa, André! Tem que ser, né, Josué? Tem que ser nessa fé, meu irmão. Tem que ser, tem que ser. Quando eu fui naquele culto fé, foi a primeira vez que eu preguei lá na Lagoinha, e eu chego lá, você tava no Brasil nessa data. E você me faz aquele louvô, tinha uma equipe de louvô, e você ministrando sozinho, tinha nem um vocal, só você. E foi tanta graça naquele dia. Porque uma coisa é você ver num dia cantar num evento, num congresso, outro dia é a igreja reunida, e você vê a graça que rola ali. Então, depois daquele dia, eu fiquei muito mais fã, entendeu? Ai, Josué, mas... Te amo, irmão, te amo muito. Eu te admiro tanto, cara, para a sua vida, seu coração, seu caráter, os frutos do seu ministério, que são espalhados no mundo, como Deus tem levantado vocês. Aquele culto fé, pra mim, me marcou muito. Eu não vi a hora da gente estar nessa live aqui, viu? Primeiro de abril era pra gente ter conectado, foi o primeiro de abril que as lives não funcionaram, né? Foi uma loucura. Meu Deus, que confusão, aquele primeiro de abril, né? Mas deu tudo certo. O dia da verdade, mas teve uma mentirinha aí da internet, mas tudo bem. É verdade, Deus. Deus é bom demais, sabe? Eu tenho orado pra esse tempo da gente estar junto aqui, e eu creio, sabe, Josué? Eu creio, creio muito, valando que Deus, o que vem no meu coração muito forte é aprisionamento, aprisionamento. Deus está nos levando pro lugar pra nos livrar de todo tipo de aprisionamento, sabe? Nessa tarde, eu orava e falava, Deus, dirija a minha vida, o valandro, tudo que a gente vai falar, tudo que a gente quer comunicar pra cada um que tá aqui, essas mais de mil pessoas com a gente aqui já, o que a gente pode liberar sobre cada um, sobre cada um. A gente não tá aqui pra entreter ninguém, a gente não tá aqui pra simplesmente colocar uma conversa, a gente tá aqui pra liberar a vida, né? A vida de Deus. eu vejo aprisionamento, cara. Eu acho que Deus tá nos livrando de aprisionamento, sabe? Mesmo dentro de casa, a gente tá sendo liberto, a gente tá indo pra dentro de casa pra ser liberto, sabe? André, isso é muito forte que você tá falando. Você sabe que essa palavra é uma palavra nova, ninguém tá usando essa palavra, não. É. Nos libertar do aprisionamento. Eu tô falando pra gente buscar liberdade. É. Mas libertar do aprisionamento, André, concordo 100%. Eu tava orando hoje falando assim, me abençoa na hora que eu tô conversar com o que eu servo André, pra gente ser canal de bênção. E aí, agora aprisionamento, eu fico pensando, quantos valores que aprisionavam o nosso povo, que agora esses valores caíram. Caíram. Quantas pessoas estavam tão focadas naquela agitação da vida, ganhar mais dinheiro, isso. E agora tiveram que parar e viram o valor de brincar com a filha. É. Eu montei um quebra-cabeça com o meu filho mais velho. Sabe o filho mais velho? Ele já tá assim com as ideias dele. É outra pegada, é outra pegada. 20 anos, vai fazer 21. Eu montei um quebra-cabeça com ele de 2 mil peças. Uau. A gente parou, a gente teve tempo pra estar junto ali. Essa não. Poxa, pai, já botei três, só botou uma. Como que foi legal isso? É. Eu fico lembrando daquele garotinho lá do dia da modificação dos pães. Ele podia falar assim, é o meu lanche, é o meu lanche. Ele falou, é pra Jesus? Eu dou. Uau. As pessoas estão sendo libertas do aprisionamento, da retenção de coisas. Uau. Entendendo que a gente vai ser lembrado pelo que dá e não pelo que retém. Uau. Estou nesse momento dando uma cesta básica pros outros, mudando a vida de alguém, estou botando um arrozinho com feijão na boca de uma criança. André, está sendo lindo isso que você falou. O aprisionamento ruído. Uau. Uau. Eu hoje, aqui em casa, foi o dia dos carrinhos de controle remoto aqui. Sério? A gente conseguiu ligar uns carrinhos aqui, colocar a pilha nos carrinhos de controle remoto aqui em casa. Então, conseguimos três carrinhos aqui, estava tudo jogado pelo canto, estava tudo, parecia que estava estragado, mas não estava estragado, estava faltando pilha. E a gente já pegamos uma lição disso aqui hoje. Tem coisa que parece que está estragada, e na verdade, só está precisando de ânimo, só está precisando de força. Só está precisando de novo. Tem coisa que a gente olha que estava jogado no canto, parecia que não tinha valor, não tinha importância, mas é só colocar a coisa certa no lugar certo. É só colocar a pilha ali que ele vai ter força. vai ter... E aí, a gente sentamos, eu, o Lourenço e o Vitória, a gente brincando com os carrinhos ali. Tempo maravilhoso, sabe? Tempo maravilhoso. Mesmo que por pouco tempo, mas é incrível como que isso marca, como que isso marca. E quando a gente fala de filhos, eu acho que há uma reconstrução disso que a gente está falando, que Deus quer trazer na memória, no tempo de construir memórias nos nossos filhos, eles não têm noção de muito grande, né? Lógico que os mais velhos têm um entendimento, sem dúvida alguma, mas os menores, eles não têm uma noção da periculosidade, da pandemia que está acontecendo. Eles vão ter uma memória. Eles vão ter uma memória do tempo que meu pai e minha mãe tiveram comigo num momento que eu nunca imaginei. Eles vão ter uma memória daquele momento que a gente pôde brincar de uma maneira ainda muito mais intensa do que nos dias corridos. que a gente pôde orar com eles com muito mais calma, ler a Bíblia com eles com muito mais calma, sentar do lado deles para ver um desenho sem pressa de ir embora, porque não tem para onde ir mesmo, né? Verdade. E isso vai construir neles uma memória, né, pastor? Eu, há muito tempo atrás, eu tomei uma decisão. Eu falei, nas minhas férias, se eu não tiver dinheiro para poder fazer 30 dias de férias de altíssimo nível, não tem problema. Eu quero ter uma semana impactante. Amém. Porque, às vezes, você passa 30 dias fazendo as mesmas coisas de sempre, acaba se envolvendo com um bom trabalho, e, então, você não impacta, não deixa um marco na mente, no coração do seu filho. então, a gente, pelo menos, uma semana de qualidade a gente tinha por ano. Aquela semana que a gente vai falar assim, pô, fizemos uma coisa que a gente nunca fez, formamos no lugar que a gente foi, brincamos de alguma coisa que a gente nunca brincou, e, dessa maneira, você vai construindo marcos na história dos seus filhos. Os filhos, eles escolhem o caminho deles. A gente sabe disso. A gente escolhe. Mas, esses marcos vão nortear as decisões. Vão estar sempre. Uau. Vão estar sempre com eles. E, como é que foi, André, essa parte sua com o seu pai, cara? Fala um pouquinho para a gente, será que é isso? Tem muita gente curiosa, porque eu sou apaixonado pelo seu pai. Eu digo para ele o seguinte, olha, eu sou o pastor mais próximo dos Valadão, porque eu sou valandro. É verdade. Nós estamos aqui, está colada a parada aqui. Como é que foi na infância? Porque a vida dele é muito corrida. Muito. Então, meu pai, ele foi órfão de pai aos 15 anos de idade. Meu pai, ele não teve uma formação humana sobre paternidade. Meu pai é um cara incrível e ele carrega muitos princípios. Ele vem de uma geração que ele mesmo nos ensinou isso desde os sete anos de idade dele, ele já trabalhava. Ele fala que já com dez anos de idade, ninguém já comprava mais nada para ele, ele comprava o que ele queria. Então, ele tem uma mentalidade de sobrevivência, de percepção daquilo que é valor. Ele entendeu muito mais cedo do que uma geração. Hoje já é considerado, por exemplo, que existem níveis de adolescência que chegam aos 24 anos de idade. Adolescentes com 24 anos de idade. Então, a gente vê que... Eu tive um pai que não teve tempo de... Ele teve que pular algumas etapas. Esse é o meu pai. Eu tenho um pai que pulou algumas etapas. Então, ele aprendeu a paternidade da melhor forma, pela Bíblia. Ele aprendeu a ter a paternidade através da palavra de Deus. E ele foi muito presente sempre. A gente cresceu envolvido na igreja, mas ele nunca imprimiu uma responsabilidade na vida de igreja, no sentido de... Oh, você é filho do pastor, você é pastorzinho. Por exemplo, eu fazia processamento de dados, eu ia caminhar para continuar o curso de processamento de dados. A Ana Paula fazia direito e a Mariana fazia psicologia. Nenhum de nós crescemos, tipo assim, vamos estar na vida do ministério em tempo integral. Isso nunca foi ensinado dentro da nossa casa, isso nunca foi nem dito. A gente foi criado como filhos comuns mesmo assim. Meu pai e minha mãe eles nos ensinaram a fazer escolhas. Isso até impressiona muita gente, por exemplo, meu pai está em Belo Horizonte, a Mariana está em Niterói, a Ana Paula está em Boca Raton e eu estou em Orlando. Ou seja, nenhum dos três filhos estão em Belo Horizonte. Então tem gente que fala cara, como é que pode isso? Porque a gente foi criado numa liberdade tão grande dentro da nossa casa tão grande ao ponto de de cada um estar seguindo o seu rumo, de cada um estar vivendo o seu caminho e isso não separa a nossa família, isso não diminui a força da igreja, isso não diminui o ministério. É do contrário. Multiplica, né? Multiplica. E assim, isso marcou muito a minha vida porque essa leveza, meu pai me deixou ser adolescente, cara. Meu pai me deixou ser criança, meu pai me permitiu entrar na juventude de uma maneira muito, muito simples. E eu acho que, eu acho que, o que eu posso falar disso, Valandro? Eu acho que esse, às vezes, é o nosso maior erro de querer imprimir nos nossos filhos aquilo que a gente quer que eles sejam. Tem que ter um limite para isso, cara. Tem que ter um limite para isso. A gente tem que ver nos nossos filhos aquilo que eles poderão ser um dia e acreditar nisso, sabe? Acreditar nisso. isso que o seu pai fez foi de uma sabedoria muito grande, porque na minha vida pessoal foi igualzinho. Então, eu vejo que essa mentalidade dá certo, porque o meu pai, ele era um pastor de uma igreja do subúrbio do Rio de Janeiro, em Marechal Hermes, depois ele foi para a Ilha do Governador, perto do aeroporto ali, uma igreja já um pouco maior, e um trabalho muito bonito, batizando muito e tal, mas me deixou viver a minha vida, e eu fui fazer faculdade de informática e fiz. Eu fui analista de sistemas, eu fui consultor muitos anos, só que os valores do meu pai, a alegria dele no Ministério, e André, a gente sabe que o Ministério Pastoral, no tempo dos nossos pais, ele está doido, pelo amor de Deus, o povo é cliente mesmo, viu Brasil? Nossa vida! Cara, que negócio de reunião de obreiro, tudo, tem que lidar com muitas coisas que a gente já vive uma fase mais solta nisso. A gente tem outros problemas, mas é muito mais solta, muito mais tranquilo, lidar com a liderança é muito mais suave, que é o que eles viveram, né? Sem dúvida. Eu fui vendo as lutas e as vitórias do meu pai, vivendo aquilo e vivendo a parte. Fiz a faculdade, fui trabalhar como consultor, trabalhei muitos anos e tal, mas cara, se eu não fosse pastor, eu ia ser frustrado o resto da vida. foi no seminário, fiz a minha formação, só que tudo que eu experimentei como consultor me ajudou no Ministério Pastoral. Deus me preparou na convivência com ele e Deus me preparou. Como tudo que você viveu na história do Diante do Trono, Pelo amor de Deus, diante do Trono, vocês fizeram só um marco da história brasileira. Glória a Jesus. É, dividiu, divisou de árvores na história do Brasil, aquele movimento todo diante do Trono. Então, isso tudo você vai trazer com você e quando você começa confiando, a unção já vem. Amém. A coisa flui, porque os princípios de lá, a gente está aprendendo de uma coisa, né? Eles flui. Então, André, assim, nossos pais nos respeitaram. Amém, é verdade. Escolher. É verdade. E aí, a gente acabou escolhendo o melhor caminho. Um dia me perguntaram, você não quer ser senador, não? Eu falei, rapaz, eu vou cair de nível, eu sou pastor, cara. Exatamente, exatamente. É outra coisa, é outra coisa, é outra coisa. Eu vejo, eu vejo isso, sabe, para cada um de nós. A gente, quando você tocou nesse assunto de como foi com o meu pai, essa criação, todos nós temos um norte, né? E o norte é Cristo, o norte é Deus, o norte é, esse é o norte da nossa vida. Muita gente pode estar aqui dizendo, o que eu faço para criar meus filhos, né? Primeira coisa, eu preciso levá-los a experimentar da presença de Deus. Eu preciso ter esse ambiente, né, Josué? Eu preciso ter esse ambiente, porque, talvez, seu filho não está na igreja porque você queria que ele experimentasse igreja, né? Talvez muitos de nós podemos estar aqui e falar, estar nessa live dizendo, eu não estou na igreja porque a gente achava que era a estrutura, era a organização que ia mudar a vida de alguém, mas não é a organização, é o organismo, né? É o Cristo, né, cara? É a presença. Então, quando nossos filhos experimentam Deus, não adianta, eles provaram, eles provaram, eles provaram, eles provaram do Espírito Santo, não foi, eles ouviram a voz, eles sentiram, eles foram tocados, ninguém pode tirar isso de dentro deles, ninguém pode tirar isso da vida deles, e eu creio que essa quarentena, Josué, mais do que nunca Deus está fazendo isso, Deus está nos dando oportunidade, essas lives, esses tempos que a gente está podendo ter junto, de compartilhar, de orar, de falar, mais do que nunca para trazer experiências inesquecíveis com a presença de Deus, né? Eu creio demais. o povo está dentro de casa, mas nunca ouviu tanto sermão, nunca ouviu tanta palavra, nunca ouviu tanta administração, nunca adorou tanto, né? Então, assim, André, a minha compreensão é que Deus, você já andou de ônibus, né? Sim, bastante, muito. Então, quando a gente anda de ônibus, tem hora que fica todo mundo acumulado perto do trocador ali atrás, aí o trocador fala assim, vamos passar para frente, aí ninguém vai, aí o motorista vai, dá-lhe uma freada mais brusca, acomoda todo mundo, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que Deus dá uma pisada no freio. Uau. Falou, galera, olha só, vamos trabalhar direito? Uau. André, eu tenho aqui na igreja uma equipe de comunicação, sempre tive, não é? Nossa igreja tem uma estrutura muito grande, um ambiente para 4 mil pessoas sentadas e tudo. Uau. Mas o que aconteceu? Essa turma, quando eles viram que ou era com eles ou não era, é, é isso aí. André, eu não os reconheço mais, eles já eram bons, eles eram maravilhosos, mas eles agora me assustam, eles disseram assim, é com a gente, eles ficam aqui até a minha noite, eu tenho que falar, pode ir embora, pode ir embora, virando noite, trabalhando, fazendo as coisas, eles querem ganhar o mundo, eles querem que isso aconteça, eles querem agora me fotografando com você aqui, me fotografando, eles querem registrar tudo, eles estão empolgados de serem instrumentos de Deus, acho que muita gente está redescobrindo, pode fazer para comunicar, eu, por exemplo, não fazia lives, não usava essas ferramentas, aí eu vi, falei, cara, eu tenho que fazer, aí o André Baladão, adorador de príncia, vamos conversar, se não, eu não estaria conversando com você André, é verdade, é verdade, existe amor, respeito, carinho, gratidão a Deus pela vida um do outro, mas a gente, às vezes, não se olha no outro, então, se eu chamo com os pastores, um trocando com o outro, um dia me convida, eu te convido, você convida o outro, o outro te convida, está com a vida toda, todo mundo querendo se falar, agora todo mundo é amigão, cara, cara, isso é maravilhoso, eu vejo, eu vejo essa conectividade, eu vejo uma forma também, sabe, isso está me marcando muito nesse tempo, a conexão de liderança e a desmistificação de líderes, cara, as pessoas têm colocado muito de nós em pedestais que a gente nunca esteve lá, as pessoas têm nos colocado num altar que a gente nunca esteve lá, colocado a gente numa altura que a gente não está, a gente não está nesse lugar, não, o nosso lugar é aqui, dentro do escritório, aqui agora, orando, dentro da sala, dentro do quarto, esse é o lugar que foge o líder, esse é o lugar que a gente é feito, que a gente é formado e que eu estou amando nesses dias é que as pessoas estão vendo a gente dentro de casa, um pouco mais e isso é maravilhoso, eu lembro uma pessoa, um líder, acho que foi, na verdade foi o Subirá, o Subirá falou assim comigo, olha, eu gosto muito da Cassiane, falando da minha esposa, porque ela, ela, os stories que ela faz, as coisas que ela faz, do jeito que ela faz, ela te humaniza, ela humaniza você, ele falou isso para mim, que legal, e ele falou assim, eu achei aquilo muito, mexeu comigo, porque, o que essa pandemia tem que fazer com nós líderes, eu acho, eu acho que isso é muito importante, é nos humanizar mesmo, sabe, eu nos levar para um lugar, para todo mundo olhar, e falar assim, cara, ele está igual, eu estou, e se ele está em casa, eu também estou, e se ele está lendo a Bíblia, por que eu não estou? Se ele está orando, por que eu também não posso orar? Porque ele está no mesmo lugar que eu estou, ele está na mesma circunstância que eu estou, ele está precisando tanto de Deus, como eu estou, então aqui, nós estamos todos nivelados numa mesma realidade, então eu amo, porque conecta a liderança, mas humaniza a liderança, humaniza todos nós, Josué, eu acho isso aí assim, cara, é literalmente Jesus encarnado, é o todo poderoso, indo comer com discípulos, dormir na beira de uma estrada, multiplicar pão e peixe, eu estou, estou maravilhado com isso, cara, e eu falo com quem está em casa com a gente, quem está agora nessa live aqui com a gente, nós estamos no mesmo lugar, nós estamos diante de uma mesma realidade, estamos debaixo do mesmo espírito, debaixo da mesma graça, né, debaixo desse mesmo favor, né, Josué? Nós estamos debaixo desse mesmo favor, eu, hoje eu estou aqui na igreja, que vou gravar o culto online daqui a pouquinho, uau, mas assim, eu estou dentro de casa muitas vezes, e aí um dia desse eu fiz uma live para uma camisa do meu time, do coração, né, aí eu estava lá com a camisa do meu gão, e tal, ô Jesus, aqui é galo sofredor, meu filho, aí os caras rindo, brincando, e tudo, e é o que você falou, meu Deus do céu, André, olha, se eu fosse olhar problema, se eu fosse olhar minhas limitações, se eu fosse olhar os pensamentos ruins que eu já tive na minha vida, meu Deus do céu, no momento de raiva, no momento de alguma situação, eu desistiria do ministério, que sonhou para ser pastor de milhares e milhares, aqui no Rio de Janeiro nós somos 13.500 pessoas, pô, pô, meu Deus, maravilhoso, maravilhoso, não tem condição nenhuma, não tem, mas é a hora que a gente fala, cara, Deus usa até, até o Josué, então Deus pode usar qualquer um, agora o que eu acho que esse momento em casa está revelando é que muita gente não foi para um outro patamar com Deus porque não quis, porque não quis, porque André, você estava hoje orando aí por uma live, você já fez mil lives na sua vida, você é comunicador nato, mas você estava orando, a dependência para fazer cada coisa continua, e tem muita gente que está em casa agora e não está lendo Bíblia, está orando, a desculpa que não tinha tempo, agora está em casa e continua sem ver isso, e sem falar, e as crianças pedindo historinha, qual a história? Moisés do cestinho, África de Noé, Jonas na barriga da baleia, conta mais uma pai, não sabe, não sabe, meu Deus, meu Deus, Jeroboão, não conta, não sabe, o pai não lê, então se falar um nomezinho um pouco diferente, meu Deus, Artaxer, não sabe, entendeu, então está na hora da gente redescobrir o valor da palavra, da simplicidade, meu Deus, André, tem feito isso com muito brilhantismo, porque eu vejo, eu te sigo, vejo as suas fotos com a sua família e tudo, e você sempre assim, posando com a família, é isso mesmo, posando, a minha família é do troféu, é isso aí, e isso mostra para todo mundo que te admira o valor que a família tem para você, parabéns, irmão, parabéns demais, amém, 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 isso aí que você está dizendo da família, sabe, não existe família perfeita, mas toda família pode ser aperfeiçoada, verdade, não existe família perfeita, então essa é a hora da gente, o dia, vou cantar uma canção aqui sobre família, que eu acho que toca muita família que está com a gente aqui, muito coração, pai, mãe, filhos, eu oro para que vocês sejam tocados, sua família seja tocada, eu e o Valandro estamos aqui para abençoar cada coração em dizer que a sua família vai ser renovada, essa pandemia vai passar e a glória de Deus vai mudar a sua casa, seu marido, sua esposa, você que tem andado oprimida, você vai ser liberta, você que tem andado angustiado, você que tem andado assim, ele é poderoso, eu quero consagrar meu mar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a ti, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria, com alegria, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria, com alegria, será abençoada, minha presidência, frutificarão, frutificarão, a sua presença, com um bom perfume, meus filhos irão, irão perfumar, todas as nações, com profetizar sobre a nossa casa, aleluia, eu e minha casa serviremos a Deus, nós dizemos, eu e minha casa serviremos a Deus, nós dizemos hoje, eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria, mais uma vez, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus, nós selamos isso, eu e minha casa serviremos a Deus, é nossa escolha, nossa escolha, eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria, aleluia, cada casa, nós dizemos sobre cada família a bênção do Senhor, nós declaramos sobre cada teto, sobre cada casa, sobre cada cômodo de cada casa, aquele que está conosco nessa live, está dentro de um cômodo só, ou aquele que pode estar dentro de uma casa, com inúmeros cômodos, enche essa casa, Pai, com a Tua glória, enche essa casa com a Tua presença, enche esse casamento com o Teu renovo, filhos e pais, pais e filhos renovados, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, em cada família, Pai, em como o Pai deve estar lidando com os filhos, os filhos lidando com os pais, marido e esposa, nós cremos, ó Pai, é tempo de renovação, é tempo de estabelecer de novo o sacerdócio dentro de casa, é tempo de estabelecer novamente, Pai, a Tua prosperidade verdadeira dentro de uma família, ó Deus, nós oramos e cremos, Pai, nós unimos a nossa fé hoje, amém, unimos o nosso coração, vem sobre cada casa, do teto, ó Pai, as bases de uma casa, do teto, Pai, do lugar mais alto, ao ponto mais baixo de uma casa, restaura, restaura, renova, fortalece, edifica, nós declaramos cada casa, cada família, debaixo da Tua bênção, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, André, sabe uma coisa que eu senti vontade de falar aqui, irmão, amém, fala a bênção, é que você, por exemplo, tem uma esposa linda, filhos lindos, e Deus te agraciou, tanto com uma família tão linda, e algumas pessoas, elas olham para as dificuldades que elas estão vivendo, e dizem, puxa vida, acho que eu nunca vou ter uma família como Deus deu, ao pastor André Valadão, uau, eu queria falar uma coisa para você, que está me ouvindo agora, fala, Josué, fala, Jó, era o homem mais temente a Deus, é, os dez filhos dele, eram beberrões, é, ele era o homem mais santo da terra, Deus que disse, não sou eu não, ele era o homem mais próspero diante dos homens do Senhor, é, teus dez filhos, festa, e eu nem sei o que acontecia naquela festa, porque para Deus permitir que a casa caísse, e matasse os dez, uau, eu acho que era abominação demais, uau, Deus é reconstrutor de casas caídas, aleluia, Deus é reconstrutor de famílias perdidas, aquela mulher que quis matar o marido, falou, Jó, tu ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, amaldiçoa a Deus e se mata, uau, e ele disse, como fala uma louca, falas tu, porventura receberia o bem de Deus, e não o mal, ele me deu e me tomou, bendito seja o nome do Senhor, quando Deus institui tudo a Jó, Jó fala para aquela mulher, você quis a minha morte, mas eu te perdoo, porque ele já teve dez filhos com aquela mulher, ele teve dez filhos com aquela mulher, uau, o couro comeu, aquele é o Jó, Jó restaurado, restaurado, com aquela mulher que um dia quis a morte dele, ele entendeu o momento emocional dela, ele entendeu o desespero dela, perdeu dez filhos, estava desesperada, ele não fez a leitura do que ela disse, ele fez a leitura do sofrimento que ela vivia, e aí ele reconstrói a família, dez filhos foram, bem verdade, como Deus tratou isso, eu não sei, mas dez filhos chegaram, não desista da sua família, do seu filho, está drogado, está fora, porque Deus vai te dar, e esses homens de Deus, como o André, que tem uma família tão linda, é para te inspirar, Deus vai te dar famílias abençoadas, e a honra que a vergonha imperou, vai vir a honra, onde veio o medo, vai vir agora, mas convicção, aleluia, Deus é conosco, aleluia, uma canção poderosa, tome posse dela, meu Deus, muito forte isso, muito, é muito forte, porque você está falando de Jó, eu não quero, não precisa de complementar, imagina, é muito forte o que você está falando, mas me toca muito, fala de novo isso aí, Josué, que você está dizendo, sobre quem, quem talvez compara, e não se vê capaz, porque compara, fala um pouco sobre comparação, está vindo no meu coração, o que você tem para falar sobre isso, o mal que isso traz, não é, cara? É, uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, é que Deus tem dons e talentos, específicos para cada pessoa, e se você quiser viver a vida do outro, você vai ser frustrado, porque você não vai descobrir, qual é o propósito da sua vida, e o que você tem que realizar na vida, por exemplo, eu queria cantar que nem você, André, mas eu não das a cobra, cara, eu não canto que nem você, mas daí, de repente, eu vou fazer alguma coisa muito legal, que vai somar com o louvor que você ministra, e quando a gente estiver junto em algum lugar, o impacto da glória, como foi aquele culto fé, aquele culto foi sinistro, foi pancadaria, pancadaria de Deus, Deus ainda impactado, então André, eu acho que se comparar com as pessoas, gera dois problemas, se você se comparar com alguém fraco, com alguém pecador, com alguém frágil, com alguém que não sonha alto, você começa a se satisfazer com o povo, você não atinge o seu limite, se você se comparar com alguém alto demais, você pode se frustrar e ter força para começar, que você fala, não, não, não vou chegar mesmo, e aí eu trago a palavra que foi o versículo da minha vida, André, e eu queria dedicar ele a você e a todas as pessoas que estão aqui, um dia eu era moleque, eu era adolescente na igreja, e uma pessoa leu para mim esse versículo e falou assim, eu estou dedicando a você o versículo da minha vida, e o versículo dizia o seguinte, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, pois para a sepultura para onde tu vais, não há ciência, indústria, ou coisa alguma a ser feita, o que está dizendo o texto, tudo que te vier a mão para fazer, não que foi na mão do outro, que veio na tua mão, faz-o conforme as tuas forças, o que é conforme? É além? Não, para você não ficar cansado e não morrer, mas é aquém? Não, para você também não relaxar, é o limite, é o teu melhor, e o teu melhor de hoje, pode ser até pouco, por o teu melhor de amanhã, porque a gente também cresce, não é André? É, é isso aí. A gente cresce, você como pregador, você como cantor, você como ministrador, você como pai, você como homem, a gente cresce. Desenvolve, desenvolve, desenvolve. Então, não se compare com os fracos, porque você pode ser um forte, não se desespere em olhar para os fortes, porque Deus sabe os teus limites e vai te cobrar pelos teus limites, comparações, não, inspirações, eu acho que é o melhor caminho, eu por exemplo, me inspiro em você André, Amém, me inspiro em você também, irmãozão. Me inspiro no seu pai. Amém. Ah, não, mas você tem, eu fiz 51 dia 6 agora, 51, o André é mais novo, meu irmão, o André é um homem de Deus, chamando por Deus, com vocações, estou aprendendo contigo, Amém, não tem isso não. Estou aprendendo todo mundo. É isso aí. André, estou na academia, estou malhando, estou me renovando, é isso aí, é isso aí. Eu quero participar dessa geração. Amém, amém, Eu quero me aperfeiçoar. o nosso limite é Deus que vai dar. Uau. não é o que os outros dizem, nem o que a gente vê no espelho hoje. Uau. Veja, se veja pela forma como Deus te vê. Amém. Se a gente olhar a história de Jefitéis e de Deão, a gente entende claramente isso. Eles se viam como incapazes, mas Deus os via como corajosos guerreiros e vencedores. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. De orar, José, pastor, faz uma oração para nós sobre isso, sobre essa questão de olhar, e eu vejo pessoas olhando um mundo distante aqui nessa live. dizendo, não, está muito longe, está muito longe, eu não vou alcançar. Uma palavra do diabo mesmo sobre a vida de muita gente aqui agora, dizendo, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. E vamos quebrar essa palavra em nome de Jesus, essa ordem demoníaca, porque a palavra de Deus é maior, né? E ela que vai nos levar mesmo nesse caminho. Olá, José. Estou tomado. Foi Deus que mandou tu falar isso, André. Estou tomado por isso. Santo Deus, nós estamos diante do teu trono divino, graça. Oh, Jesus. Dois servos aqui conversando diante de milhares de pessoas. Jesus. E a gente não tem nem competência para isso. Oh, Jesus. Porque nossas palavras não atingiriam os corações. E nós não queremos falar apenas a mente. Jesus. Nós queremos que os corações sejam transformados, que o espírito seja renovado. Nós não queremos que eles digam, ah, eu participei da live. Nós queridos que eles digam. Nós decidimos alguma coisa a partir dessa live. Oh, Deus. Deus, tira todo o espírito de derrota. Tira toda a competição da nossa. Outro. Tira todo o espírito de comparação, influenciadora por mal. que haja, Deus, a vontade de olhar para os outros como um espírito. Não. Mas sabendo que Deus cobrará de cada um, segundo o que concedeu, é Ele que dá os dois. Deus. E o Senhor voltará e vai cobrar cada um. Qual que recebeu dois? Sobre os dois. Qual que recebeu cinco talentos? Sobre os cinco. Aliás, Senhor, receber dez talentos, para muita gente, parece uma grande homenagem. Porque está olhando o que isto representa diante dos homens. É. Mas se a gente olhar diante de Deus, quanto mais dons e talentos recebemos, maior é a cobrança do Senhor, que sabe aferir no detalhe que a gente foi negligente ou por bem. Senhor, só queremos ser o melhor possível como o Senhor nos deu. Amém, Jesus. Se o Senhor quiser nos dar mais, então que a gente seja o melhor possível nessa nova etapa. Mas, por favor, Deus, que o espírito de derrota, de fracasso, de espírito de covardia, dizendo, a minha família nunca vai ser uma família tão linda, tão linda. Tira! Tira, Deus. Nós repreendemos no nome de Jesus essa palavra. Oh! Porque essa live é uma live em que o teu Espírito Santo está conduzindo. Oh, Jesus. E eu declaro muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Que percorre, oh Deus, as linhas da internet. Que atenta os olhos e chega ao coração. Oh, Jesus. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós profetizamos. Amém e amém. Amém. Obrigado, Jesus. Forte, meu amigo. Forte. Jesus, você tem um culto agora à noite. Sei que você tem muita coisa. Eu também tenho um culto logo mais tarde. Obrigado por estar junto. Que hora é o culto aí? Que hora é o culto aí? Aqui vai ser... Vai dar nove e meia da noite, horário de Brasília. Começa nove e meia da noite. Então, eu consigo assistir aí ainda. Ah, o seu começa a que horas? Sete horas agora. Sete horas agora? Agora? Meu Deus do céu. Não, mas tem gente que dá início. Ah, eu que Deus. Isso é maravilhoso. Então, o pessoal pode emendar. Quem está na live aqui vai entrar no YouTube da Batista Atitude. Acompanhar esse culto maravilhoso. Começa às dezenove horas. E depois já emenda na Lagomia Orlando. 21h30. Tamo junto. Overdose na graça. Josué, obrigado pela sua presença, seu coração, seu ministério, sua servidão. Você exala a fé, cara. Você exala essa esperança de Deus mesmo. Obrigado. Que toca a nossa vida, que muda muita gente, que muda nosso coração. Toda vez que eu tive contato com você, direto ou indiretamente, você me edificou, viu, meu irmão? Obrigado demais. Eu te agradeço muito, André. E eu louvo a Deus pelo homem que ele fez você ser. No início do Diante do Trono, você ainda era muito jovem. Muito jovem. Começando os primeiros passos ali do seu ministério. E hoje a gente olha pra você e vê um homem consolidado. Pés na rocha. Sabe até onde quer chegar. E sabe os passos pra ir com muita humildade e muito trabalho. Então, irmão, que Deus multiplique sobre a tua vida a graça, o favor divino. Que Deus afaste do teu caminho aqueles que só querem se beneficiar, mas não querem realmente participar da tua alegria e da tua vitória. Que Deus te dê sabedoria no ministério pastoral e que nenhum dos teus filhos, nem tua mulher, sejam invadidos por uma opressão do inimigo em qualquer fase do teu ministério. Que a tua casa esteja blindada. Amém. Que a glória de Deus esteja sobre você. Porque eu te amo muito, cara. Amém. Também te amo. Obrigado pela chance desse bate-papo. Daqui a uns semanas aí a gente volta a se falar. Vamos. Vamos falar mais. Maravilhoso, viu? Um beijo. Bom culto. Deus te abençoe, pastor. Beijo. Beijo, galera. Toda atitude. Deus te abençoe. Beijo no coração. Ah, gente. Se quiser printar essa tela aqui, dá um print aqui de um sorriso. Vou dar um sorriso para esse print aqui. Um, dois, três e... Aí. André, eu esqueci de printar. Bota aí o sorriso. Isso, vamos lá. Pronto. Aí, maravilha. Posta no stories aí, marca a gente para a gente poder levar para mais gente esse stories que vai estar no Instagram do pastor André. É isso aí. 24 horas vai estar aqui. Um beijo. Deus te abençoe. Bom culto, pastor. Pra cima. Pra cima.